Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Dai quer explicar pra vocês uma brincadeira que se chama Parlenda Vamos saber primeiro o que é uma Parlenda A Parlenda, ela é uma musiquinha que a gente pode cantar e que ela rima, por exemplo Panela rima com janela Então a Tia Dai vai cantar uma musiquinha eu vou ensinar uma brincadeira também E a Parlenda de hoje é dentro e fora E ela é assim, tic-tac, carambola, esse dentro, esse fora De novo, vamos lá? Tic-tac, carambola, esse dentro, esse fora E agora eu vou explicar pra vocês como a gente pode fazer a brincadeira em casa pedindo a ajuda do papai, da mamãe ou de quem estiver aí com vocês, tá bom? A brincadeira eu vou começar Oi turminha, vou explicar a brincadeira É o seguinte, a Tia Dai vai fechar o olho e vou rodar cantando a Parlenda Quem eu apontar tem que entrar dentro do quadrado Eu fiz um quadrado, tá vendo? Mas vocês podem fazer um quadrado de fita com giz ou quem tiver bambolê dentro de casa também pode fazer Então vamos começar? É assim, tic-tac, carambola, esse dentro, esse fora Vira, vira, de novo, mais uma vez Tic-tac, carambola, esse fora, esse dentro Ó, a Tia Lu e a Tia Thaís estão craques Agora vocês brinquem em casa, combinado? Um beijo! Tchau! Tchau!